Eu começo o programa de hoje trazendo um caso julgado pela sessão 1 de dissídios individuais. Um carpinteiro que trabalhava no Maranhão não pode ajuizar a ação trabalhista no Ceará, onde mora. Veja na reportagem. A ação foi ajuizada contra uma construtora e uma empreiteira com sedes em São Paulo por parcelas relativas a serviços prestados pelo carpinteiro no Maranhão. A empreiteira contestou a competência da Justiça do Trabalho no Ceará para julgar o caso. Argumentou que a admissão da ação no Estado dificultaria a atuação de seus advogados e a produção de provas, uma vez que defesa e testemunhas moravam na capital maranhense. No TST, a oitava turma determinou que o processo fosse remetido para o Maranhão. A decisão foi baseada no artigo 651 da CLT. A norma estabelece que a regra geral para a fixação da competência das varas do trabalho é o local da prestação de serviços. Nos casos em que o empregador promova atividades fora do local do contrato, o empregado pode optar pelo local da prestação de serviço ou pelo da contratação. O empregado recorreu. E no julgamento do caso, na SDI1, o relator, ministro Breno Medeiros, explicou que o órgão fixou um entendimento no sentido de permitir o ajuizamento da ação no domicílio do trabalhador quando se tratar de empresa de atuação nacional. No entanto, no caso analisado, não há comprovação de que as empresas atuem nacionalmente e, por isso, os ministros mantiveram a regra de fixação da competência. Dessa forma, por unanimidade, o carpinteiro não poderá ajuizar a ação do Ceará, onde mora. Dessa forma, por unanimidade, o carpinteiro não poderá ajuizar a ação do Ceará, onde mora.